Bom, então falamos sobre iniciação científica, sobre grupo de estudo. Antes de eu falar sobre as outras coisas aqui, vou falar pra vocês também que já foi questão de comentários aqui que eu respondi sobre inglês. Marcela, precisa saber inglês, né? Precisa, gente. É lógico que você não precisa ser um expert, um super fluente, mas inglês é muito importante na nossa área. A área da saúde, principalmente, tecnologias em geral. Gente, ultimamente inglês é importante pra tudo. A maioria dos artigos científicos são em inglês, gente. Pra você procurar num banco de dados, aí é tudo em inglês, não é? A nossa área é voltada em inglês. Agora vamos falar um pouquinho sobre os congressos. Gente, é essencial também você participar de congresso durante a sua graduação. Vê aí se vocês têm disponibilidade de fazer, se vocês têm possibilidade de fazer. É lógico que depende de cada um mesmo. Mas se vocês puderem, gente, participem de congresso pelo menos um por ano ou dois por ano, um a cada semestre. Faça cursos também sobre os congressos. Vou dar exemplos meus pra ficarem mais visíveis pra vocês. Eu já participei do Congresso Nacional de Biomedicina, que foi em Botucatu. Já, como eu falei pra vocês, também participei de um congresso lá multidisciplinar de eletrotermofototerapia, que foi em Serra Negra. O que mais? Já participei de um congresso online que teve em julho do ano passado de biomedicina também. Enfim, é muito importante participar de congresso, porque lá você vai estar entre as pessoas, entre os profissionais, com estudantes. E você tem um contato assim, aprende coisas novas. E as palestras... É tudo muito inovador, é um ambiente incrível de... É nota mil, eu não sei explicar isso. E é muito importante também, porque além desse contato e tal, você criar a sua rede de... Que a gente fala que é o seu networking, né? Porque você tem que ter contato com essas pessoas profissionais. Ah, gostou? Mantém informado? Troca e-mail, não sei o que. É muito importante ter essa rede de networking, né? Então, os congressos são essenciais pra isso, pra você estar sempre atualizado. Gente, a área da saúde, qualquer área, você precisa estar 24 horas atualizado, porque é uma coisa que não pode parar. Se formou, você não pode parar de ir nenhum. Você tem que continuar se atualizando, e se atualizando, e se atualizando. Sobre cursos também, geralmente dentro desses congressos tem os minicursos, né? Por exemplo, no congresso de biomedicina que eu fui em Porto Catu, congresso nacional de biomedicina, eu fiz um curso sobre errosinatos do metabolismo, que é mais voltado pela parte de bioquímica, é muito, muito legal. Na faculdade também, eu já participei de jornada de biomedicina, e nela sempre tem minicursos. Já fiz minicurso, por exemplo, de micologia, já fiz minicurso de técnica de perfusão em rato, para pesquisa científica, de citologia humana. Então é muito importante, gente, vocês participarem desses cursos. Em Boto Catu também eu já participei de um curso de férias de análise genômica, que eu adoro genético, acho super interessante. Foram, acho que, 3 dias ou 4 dias. E foi muito legal. Também já participei em Boto Catu de um simpósio internacional de microcirurgia. Gente, é uma coisa incrível, é puro conhecimento, você tem que estar sempre se atualizando, você tem que estar sempre buscando por novas ideias, por informações, e você tem que estudar constantemente, não pode parar de estudar jamais na sua vida. Então, se você tem a possibilidade, se você tem essa oportunidade, agarre, gente, agarre e vai. E não fica dependendo do outro, às vezes você fica pensando, e é tipo assim, ah, mas ele não vai, eu vou sozinha, poxa vida. No curso de férias de Boto Catu, eu fui sozinha. Eu dividi um quarto com uma menina que eu nunca conhecia e fiz uma super amizade com ela. Aí depois eu encontrei uma amiga minha da faculdade, só que a gente acabou não ficando junto. Mas é uma coisa muito legal, então não espere os outros pra fazer. Faça você, gente, de verdade, de verdade. Ah, eu já falei então sobre projetos de extensão, grupo de estudo, iniciação científica, congresso, minicurso. Vamos falar agora sobre ciências sem fronteiras, porque todo mundo aí pergunta sobre ciências sem fronteiras também. Então, como que funciona ciências sem fronteiras? Eu vou explicar mais ou menos o que eu sei, porque eu não participei. Ciências sem fronteiras é conveniado aí com o governo, que te oferece vagas pra estudar no exterior, no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha. E como que funciona? Então, primeiro, você tem que ter uma pontuação X no Enem, se eu não me engano, é acima de 600, não tenho certeza. Você também tem que ter o TOEFL, aí eu já não sei como funciona o esquema de pontos, que depende muito, né? Então você tem que ter o Enem, você tem que ter o TOEFL, você também tem que ter boas notas, né? Você tem que ter um boletim com boas notas. E todas as atividades extras que eu tô falando até agora, conta, né? Conta muito pra você garantir uma pontuação e ser aprovado. Então, sobre ciências sem fronteiras, é mais ou menos isso. Entra aí no site, quem tiver interesse, e dá uma lida no edital, como que funciona, que com certeza vão explicar melhor do que eu. Eu conheço bastante gente que foi pro Ciências Sem Fronteiras e, assim, adoraram. Com certeza é uma experiência única, você tá, pá, num país diferente, cultura diferente, gente que tá falando outra língua, meu Deus do céu, deve ser uma coisa absurda, assim, tipo, de boa, de boa, com certeza. E é uma experiência fora do comum, com certeza é uma experiência fora do comum. Eu não fiz Ciências Sem Fronteiras porque eu penso em fazer um mestrado de sanduíche, então, é cenas pros futuros capítulos aí, gente, da minha vida. Mas sobre Ciências Sem Fronteiras é isso. E também tem a outra parte que é intercâmbio conveniado com a universidade mesmo. Vê aí direitinho como que funciona, o que que precisa, quais são os documentos. Procura ver com bastante antecedência, pros dois, gente, procura ver com bastante antecedência, porque querendo ou não, a parte de intercâmbio, independente se vai ser financiado ou se vai ser por conta própria, tem que ter totalmente um planejamento, né? Tem que ter tudo aí, uma coisa bem organizadinha. Então, eu realmente não sei explicar muito bem, porque eu não convivi, eu não passei por isso. Gente, eu esqueci completamente de falar pra vocês sobre a monitoria. Monitoria também é uma das atividades extracurriculares que a faculdade oferece, que é fundamental pro seu aprendizado, pro seu currículo também. Eu esqueci completamente no meio da... Fiquei afobada com as outras coisas, eu esqueci de comentar. Então, olha, vocês estão olhando aqui pra tela congelada, estão me ouvindo? Então, eu vou falar rapidinho pra vocês, porque eu não queria gravar outro vídeo e nem um complementar. Então, vai aqui mesmo. Então, sobre a monitoria, também é muito importante. Geralmente funciona assim, você faz a matéria, cursa a matéria, por exemplo, de anatomia, no próximo semestre, nesse semestre, por exemplo. Então, se você foi bom, você pode ser escolhido pra ser monitor da matéria no próximo semestre. É lógico que tem tudo... É tipo um processo de seleção, não sei explicar muito bem. Você envia a solicitação, aí o professor é responsável pela matéria, vê se você tá apto pra ser monitor e tudo mais, e pode se escolher. Aí, como que funciona a monitoria? Você auxilia os alunos na determinada matéria. Se você pegar anatomia, você vai estar a um certo horário ajudando os alunos nos laboratórios de anatomia, ou ao mesmo também nas aulas com o professor. Eu já fui monitora de neurofisiologia, farmacologia, biofísica e fisiologia, e também de genética humana. É muito legal, assim, além de você tá revendo a matéria, estando em contato, você também ajuda as outras pessoas, e eu acho isso muito gratificante também. E quem pensa em seguir a área acadêmica, isso vai ser muito legal, porque é como se fosse... você vai ser um auxiliar do professor. Então, é muito bacana, é uma experiência muito legal, e conta muito, gente, conta muito mesmo. Antes de finalizar o vídeo, vou falar mais ou menos pra vocês como que funciona o Currículo Lattes. O Currículo Lattes é um sistema de currículo da CNPq, que é excelente, todo mundo também tem que fazer. Eu fiquei perdida no começo, porque é uma coisa um pouquinho complicada, assim, e depois você pega o jeito, porque tem sessão pra tudo. Então, é muito importante você ter um Currículo Lattes. A partir do seu Currículo Lattes, você pode transformar em Currículo Vitae, aí, que você coloca todas as suas atividades desenvolvidas na universidade, suas atividades extracurriculares, seus trabalhos apresentados, deixa tudo bonitinho, eventos que você participou, então fica bonitinho no sistema online, né, da CNPq, e tem acesso, todo mundo vai ter acesso. Então, vale muito a pena você ter um Currículo Lattes, entrar na universidade, ver direito como que funciona, e já monta o seu Currículo Lattes, porque aí você vai realizando as suas atividades e vai mantendo o seu Currículo totalmente atualizado. Bom, pessoal, então é isso, eu falei muito nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado dúvida de vocês também. Então, se tiver dúvida, mais uma vez, deixe aqui nos comentários que eu reexponder todo mundo, beleza? Então, não deixem de dar um joinha aqui pra mim, compartilhe o vídeo pra quem gosta de biomedicina, pra quem está pensando em fazer, vamos divulgar aí o nosso amor pela biomedicina. Ah, no próximo vídeo nós vamos falar sobre dúvidas de muitos, muitos, muitos sobre estágio e mercado de trabalho. Não perca! Um beijo e tchau! Tchau!